Olá meus amigos, eu sou o Tom aqui do Magazine Mania de TV. E você, está precisando ou procurando de um belo presente? Então não perca as dicas da nossa amiga Lu a partir de agora, que você vai ter aí uma série enorme de sugestões de presente, essas dicas são incríveis para você estar podendo adquirir aí no Magazine Mania de TV. Um grande abraço e caso você precise de algum desses itens, na descrição desse vídeo que eu estou falando com você, você tem o link para ser redirecionado e conhecer melhor o produto pelo qual você se interessa. Gente, olha só esse headset gamer da HyperX para você curtir seus jogos com muito mais conforto e diversão. E para isso, esse modelo vem com várias funcionalidades. Para começar, tem controle do volume e microfone no cabo, viu? Ele é todinho revestido em espuma Memory Foam e dá um conforto incrível para a madrugada de jogos, hein? E a qualidade do áudio é ótima. O design bloqueia o ruído externo e reproduz agudos e graves com muita clareza. Ah, e você ainda tem a opção de desconectar o microfone e curtir sua playlist onde quiser. Ele é compatível com PS4, Xbox One, Wii U, Mac e outros dispositivos. Além de acompanhar acessórios como cabo de extensão para PC de 2 metros e uma bolsa para viagem. Muito bom, né? Aproveite e adquira a troca certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. Gente, olha só essa soundbar da Panasonic, que tudo! A tecnologia Subwoofer potencializa os graves e os áudios são reproduzidos com mais realismo e clareza. Ela é perfeita para fazer aquela sessão cineminha com os amigos, viu? E sabe o que eu achei legal? Ela possui três volantes independentes e cada um tem um amplificador para intensificar ainda mais a qualidade do som. Outro detalhe que faz toda a diferença é o Wi-Fi, né? Assim o ambiente fica livre dos fios e com um toque super moderno para a sua sala. Agora é só colocar aquele filminho ou sua playlist predileta para curtir todas as vantagens desse som. Ah, e você ainda pode usar o controle remoto. Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. Olha, você não vai acreditar nas vantagens dessa Smart TV 4K da Sony, gente! Pra começar, a tela de LED é ideal para aproveitar seus filmes e jogos favoritos em alta qualidade. Dá pra ver todos os detalhezinhos com muito mais brilho e contraste. E isso sem falar do som, que é tão bom quanto a imagem. A tecnologia Clear Audio Plus calibra automaticamente o áudio da TV. Demais, né? Agora dá só uma olhada nesse design, gente. A borda fina faz toda a diferença para o ambiente. E ainda esconde aqueles fios desagradáveis. Ah, além disso, a facilidade para acessar vídeos é demais. A tecnologia X-Reality Pro acelera o carregamento dos conteúdos e com apenas um clique você acessa o YouTube ou Netflix. E outra coisa que eu achei bem legal é que você não precisa se preocupar com raios, surtos elétricos e umidade. Assim, a TV tem maior durabilidade e pode ser usada em áreas externas. E as vantagens não param por aí, viu? Você ainda pode conectar seu smartphone e compartilhar seus vídeos, fotos e músicas com os amigos. Muito bom, né? Dá só uma olhada nessa Smart TV da SEMP, que incrível, gente! Ela vem com conversor digital integrado para você curtir a programação sem aqueles chuviscos chatos ou ruídos de áudio. E você também pode acessar o YouTube e Netflix instantaneamente com apenas um clique no controle remoto. Demais, né? Ah, e uma coisa super legal é que você ainda pode espelhar a tela do seu smartphone na TV, sabia? E claro, tudo isso em alta resolução, né, gente? Olha, e você ainda conta com um sistema operacional Linux e duas entradas HDMI e uma USB. Muito bom, não é mesmo? Nesse vídeo, vou mostrar 5 motivos para você levar agora esse notebook VAIO C14. Vem comigo! Bom, primeiro porque ele é super leve e tem um design bem fino. Para você ter uma ideia, ele pesa pouco mais de 1,5 kg e só tem 2 cm de espessura. Muito bom! Afinal, ninguém merece ficar carregando um Note pesado para lá e para cá, né, gente? Segundo, é que ele vem equipado com toda a tecnologia dos processadores Intel. Com o Intel Core i5 mais 8 GB de memória RAM, o VAIO C14 tem tudo para você fazer o que quiser. Seja para se divertir ou trabalhar. O terceiro é que ele vem com tela HD antirreflexiva que, além de ter ótima qualidade de imagem, evita o cansaço dos olhos que pode ser causado pelos reflexos da iluminação da sala ou da luz do sol quando estiver usando o seu Note na rua, sabe? O quarto motivo é que você pode conectar todos os seus dispositivos sem se preocupar com o tipo de conexão. Por exemplo, ele tem 3 entradas USB, sendo duas delas com tecnologia 3.0, que possuem velocidade de transferência muito maior que as conexões USB convencionais. E para completar, o C14 tem HD de 1TB, uma ótima capacidade de espaço para você salvar tudo o que precisa sem se preocupar. Bom, né? Gente, vem ver como a configuração do notebook Dell Inspiron 14 é excelente. Ainda mais para você que é gamer. E eu já vou acabar com o mistério. A placa de vídeo é uma MX150 da NVIDIA com 4GB de memória GDDR5, que é um tipo de memória pra gráficos super rápida para os momentos que você mais precisa, como quando estiver editando imagens, jogando ou trabalhando com vídeos. Além disso, o processador Intel Core i7 da oitava geração mais os 8GB de memória RAM garantem um desempenho de ponta que não te deixa na mão. E isso tem um motivo, é que a oitava geração Intel é até 50 vezes mais rápidas pra executar qualquer tipo de tarefa em relação à geração anterior e tem um desempenho quase 3 vezes melhor para gráficos 3D e autonomia de bateria de até 9 horas. Outra coisa que chama bastante atenção é a tela. É uma Full HD de 14 polegadas, mas a cereja do voo aqui são as bordas. Reparou que elas são bem fininhas? Assim, o aproveitamento da parte da frente é bem melhor e você consegue ter um note compacto pra levar pra onde quiser. O teclado também faz a diferença, viu? Isso porque ele tem iluminação pra você continuar fazendo o que precisa mesmo em lugares escuros. Eu sei que todos os fãs estavam esperando Devil May Cry 5. Gente, o novo jogo de ação-aventura desenvolvido pela Capcom está ainda mais desafiador e com gráficos ainda melhores. Você terá à disposição 3 personagens exclusivos, cada um com um estilo de jogo totalmente diferente. E olha, quem não é tão familiarizado com o game vai gostar dessa. Ao final, quando terminar o jogo, em qualquer nível de dificuldade, é liberada uma atualização com novos desafios. E aí, pronto pra encarar essa batalha sangrenta? Então aproveita e se inscreve também no meu canal, sempre tem vídeo novo por lá! Tchau! Tchau!